Seja bem-vindo ao terceiro episódio daquela nossa macro interativa. Agora a gente vai mexer um pouquinho dentro do código. O que acontece? No meu formulário, o meu adicionário, eu posso adicionar os campos vazios, e eu não quero, eu quero tratar isso. Então nós vamos trabalhar com o if-nels, para fazer a validação de se o campo está preenchido ou não. Vamos lá para a nossa macro. Vou clicar aqui em macros. E eu vou editar a macro adicionar 2, que é a macro que eu estou utilizando, que é aquela que limpa o formulário. Então vamos lá para ela. Estou aqui com o meu adicionário 2. Essa aqui é a execução de fazer toda a cópia dos dados que eu tenho para aquela outra planilha. Antes dessas cópias, eu vou fazer o meu if. Então eu vou fazer assim. C. Pode ver que a minha linha que eu tenho aqui, eu tenho a K5, que é produto, K7, K9 e K11. É elas que eu vou tratar. C. Por acaso, a K5 estiver vazia, Então, se minha célula K5 estiver vazia, então, avisa na tela preencher produto. Se não, vou fazer meu else. Mas eu vou fazer um else if. Se não, se quem estiver vazio for o K7, eu vou escrever na minha mensagem. Preencher quantidade. Vou fazer mais um else if. Else if. Se não, se quem estiver vazio for o meu K9, eu vou colocar aqui, preencher valor. Ou se quem estiver vazio for o meu K11, eu vou colocar preencher data. Então, todos os campos têm que estar preenchidos. Se não, se já estiver tudo preenchido, ele vai executar para mim o meu código que eu gravei, a minha macro interativa, copiando os dados para outra planilha. E agora, o meu end if, para eu fechar aqui minha instrução. Então, está pronta essa primeira validação. Vamos testar ela rapidinho? Adicionar. Pode ver, Léo. Preencher produto. Adicionar. Preencher quantidade. Adicionar. Preencher valor. Adicionar. Preencher data. Data está preenchida. Adicionar. Pode ver que agora foi. E ele registrou aqui o meu PROD, na minha base de dados. Então, agora deu tudo certo. Vamos para mais uma interação? É aqui, a nossa última. A minha linha 6, eu tenho que verificar se ela está vazia. Porque se ela estiver vazia, quer dizer que não houve retorno nenhum. do meu filtro avançado. Então, vamos lá. Macro. Editar a macro. Filtrar. Estou fazendo toda a seleção do meu banco, até eu chegar aqui, em Advanced Filter. Onde eu estou fazendo o meu filtro avançado. Após isso, ele terminou a parte do filtro avançado. E o que eu tenho agora, é a minha padronização. Porque eu pintei de verde, que eu coloquei as cores ali. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou selecionar aqui, fazendo um if. If. A mesma coisa. Está vazio a minha célula A6? Se minha célula A6 estiver vazia, então, escreva para mim, dentro da célula A6, não foram encontrados produtos. Então, ele vai escrever ali para mim. Se não, se por acaso tiver tudo certinho, então, o meu else vai permitir que ele faça todo aquele preenchimento, toda aquela coloração da minha planilha. Então, tudo feito aqui. Deixa eu trazer para cá. E aqui no finalzinho, eu vou colocar o meu end if. Vamos testar ele? Deixa eu fechar. E vamos lá para o nosso Excel. Eu vou filtrar uma data que não existe aqui. Eu vou filtrar o mês 3. Vou clicar aqui em filtrar. Pode ver que ele me informou. Não foram encontrados produtos. Então, eu consegui tratar o erro de quando não tem nada no meu filtro avançado. Espero que você tenha gostado. Vou encerrando por aqui. Então, foram três vídeos rápidos. e distintos para você entender cada coisa. Gostou? Não esquece de dar aquela curtida. Comenta aqui embaixo e ativa o sininho para mais notificação. Até a próxima! E aí, Obrigado.